Bom, e em BH a presença do novo xerife do Atlético, o Faiol Lima? Chego bem, foram maravilhosos anos lá fora, ao qual aprendi muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Muitas coisas aconteceram na minha vida e chego preparado. Sei que é um desafio gigantesco ao qual a gente tem que enfrentar esse ano. O projeto atlético foi o que me cotivou, foi o que me conquistou e o que me fez vir para cá. Com relação à estrutura não se tem o que falar. Acho que agora poucas palavras vão ditar essa minha passagem pelo atlético. Prefiro não falar muito, mostrar um pouco mais, para que lá na frente, não só eu, mas todos nós em conjunto saímos. Nós possamos sair vencedores e vitoriosos no nosso projeto. Então eu chego para somar, chego para contribuir da melhor maneira possível e em prol desse objetivo maior que é a conquista da Libertadores. Colocar a cabeça no lugar, arrumar as coisas que eu tenho que arrumar aqui no Brasil e fora, para estar chegando na apresentação do galo e estar colocando tudo aquilo que eu posso colocar para fora. Olha, não tenho muito o que dizer, me sinto lisonjeado em estar fazendo parte desse galão, dessa massa, que a galera chama galão da massa. Espero estar fazendo a felicidade de todos e vamos aí. O projeto está aí, estou aqui, esperamos sair vitoriosos. Um abraço da torcida do galo. Aos poucos o Atlético foi preenchendo as lacunas desse elenco, equilibrando o elenco que foi desequilibrado ano passado. O Carioca, o Douglas Santos, esses jogadores que chegaram ao Tero, o Casares, a gente conhecia pouco. Tinha uma turma especializada, avaliando o jogador, então sabe que ele tem condição de vestir a camisa do Atlético. É a torcida dar tempo e deixar ele trabalhar e mostrar o futebol que tem.